Esse é o Conversas Cruzadas aqui na TV com o Supremo Tribunal Federal, discute a proibição da doação via pessoa jurídica para a campanha eleitoral. Bom, o Supremo, os senhores acreditam que decide antes das eleições, espera-se. Tá, e aí, vai valer para essa eleição? Eu acho que o Supremo decide antes das eleições, eu tenho plena confiança de que isso vai acontecer, mas praticamente certo que isso não tem como valer para essas eleições. Mas por quê? Não, é... A pressão é muito grande? É impraticável, inclusive, do ponto de vista operacional. Sério? Há uma estrutura montada nesse sentido. Eu acho que a colega, a doutora Denise, do Tribunal Eleitoral vai poder trazer dados mais detalhados, mas há todo um sistema, inclusive, montado, há todo um procedimento já em curso, e me parece que não seria, inclusive, diria até racional. Deixa eu entender, mas deixa eu entender. Procedimental se estabelecer já para essa campanha. Tá, hoje, então, os partidos... O planejamento dos partidos, todo mundo... Exatamente. Se não se busca a igualdade, diminuir o poder econômico na eleição, bom, acho que já se atacaria, se atingiria o objetivo, né? Eles iriam sentir... Mas é interessante, Renato, foi colocado no bloco anterior sobre financiamento público, e se falou que esse tema, ele está um pouco esquecido. Mas nós não podemos esquecer que se nós estamos admitindo que haverá a vedação do financiamento por empresas, nós teremos que debater, por via de consequência imediata, o influxo brutal de recursos públicos para o financiamento de campanhas. Só nós teremos que balancear, nós teremos que discutir essas questões, e a via, claro, vai ser o Congresso Nacional, por óbvio, mas nós não podemos imaginar que simplesmente vai se vedar o financiamento por empresas, vai se continuar com o fundo partidário nos mesmos valores, nos mesmos moldes, e que isso vai funcionar de imediato. Mas esse esquema de recurso público foi o esquema denunciado pelo Ministério Público Federal do Mensalão, que era verba de publicidade, que entrava uma agência, voltava para o partido e tal. É disso que o senhor está tratando? Não, essa é a prática criminosa, eu acredito que você refere ao recurso público investido legalmente a campanha para poder alicerçá-la, só que o seu parque será muito grande. O professor visualiza um acréscimo do fundo partidário, de imediato. Se nós vamos discutir que o financiamento de campanha por empresas vai ser vedado, nós não podemos também, aí eu não seria, eu acho que até, não seria ingênuo, mas imaginar que de imediato o custo das campanhas baixaria de forma totalmente reduzida. Eu creio que de imediato não, mas na verdade a petição da OAB, como, claro, o senhor conhece em profundidade, ela defende o financiamento exclusivo por pessoas físicas. E nessa condição nós não teríamos nenhum tipo de aporte de recurso público para eventualmente compensar a queda do financiamento das pessoas jurídicas. Não teríamos, não. A partir da via judicial, sim, mas nós não podemos, claro, negligenciar que o debate vai ter que ser feito. O que me chama a atenção é que o Congresso Nacional tem encampado esse mesmo viés e impulsionado a passos rapidíssimos, para não dizer instantâneos, um projeto exatamente igual, de mesmo teor, né, ou representação. Talvez para não ser atropelado novamente, doutora, pelo judiciário, mas veja, a mini reforma eleitoral que acabou de ser aprovada não tem aplicação garantida para essas eleições. Ainda não tem, é verdade. É uma consulta que é limitada no Tribunal Superior Eleitoral e nós não temos essa decisão. Então, acho muito difícil, ainda que o Supremo Tribunal Federal venha a julgar em definitiva essa questão antes das eleições, que ela possa ser posta em pauta para aplicação nessas eleições. Ah, eu concordo, eu concordo, eu concordo. Nós precisaríamos de uma janela que se vai discutir. A própria OAB, para algumas questões, ela fala em 24 meses. O Supremo fala em modulação da decisão. O Supremo fala em modulação, mas claro. Se a gente for observar, os pronunciamentos que foram tomados até então daqueles que chegaram a entrar na questão da modulação, e boa parte deles disseram a modulação, nós conversamos no final. Só o final. Não inclui o que se fala de deferimento e o pronunciamento do ministro Fuxi é exatamente com relação à questão do limite teto, do limite de doações particulares. Mas o voto proferido pelo ministro Fuxi em relação, primeiro momento, de acolhimento, dá a entender o que seria para essas eleições. E, de fato, a questão é como viabilizar esses aspectos. Essa é a primeira questão que a gente leva em conta. E a segunda questão, ainda que fosse possível viabilizar, uma coisa é a decisão ser proferida ontem ou semana passada. Outra coisa é as vésperas do pleito. Sim. Aí o financiamento já ocorreu. Sim. E todo arranjo já está posto. E você acaba inviabilizando na prática. O que é mais perverso, você vai, mais uma vez, quebrar as regras do jogo quando o jogo está sendo jogado. Isso me parece que é o mais perverso desse tipo de intervenção do judiciário, quando você quebra as regras do jogo, quando o jogo está sendo quebrado. É um prejuízo muito grande. E esse eu concordo que é um prejuízo para a democracia. Mas é um jogo sujo que a gente está vendo aí, né? Que jogo é esse que a gente está defendendo? É um jogo sujo que a gente está vendo aqui, né? Em termos legais, no presente momento, a doação por pessoas jurídicas é inteiramente ilícita. Não, não, mas o jogo sujo que eu estou dizendo é esse, que o cidadão, a empresa faz o investimento, bota um real e vai ganhar oito reais e meio depois, lá na frente. É por isso que eu defendo que a estrutura de fiscalização precisa ser ampliada. E eu não estou falando apenas da justiça eleitoral no momento da campanha. É preciso que o depois da campanha, quando esse mesmo candidato eleito assume, esse mandato executivo seja fiscalizado. Para que se possa apurar se houve ou não o retorno desse investimento na campanha eleitoral de uma maneira ilegal. Pois é, mas daí você não beneficia o infrator? Porque ele já tomou posse. Já tomou posse. Se ele for punido por uma eventual infração, eu penso que ele não teria benefício nenhum. Mas me parece que a gente também tem que tirar um pouco o foco da questão. Digo, nós estamos pressupondo que, e uma pressuposição perigosa, de que se eu admito, se eu recebo uma doação de uma empresa, eu vou me corromper para vender o meu mandato para esta empresa. É uma pressuposição, me parece um pouco perigosa. E que já pressupõe uma criminalização de uma conduta que reforça um estereótipo que afasta as boas pessoas. Pois é, mas é o seguinte, eu estava lendo no jornal, a Folha fez um levantamento um tempo atrás, e mostrou o seguinte, os principais contratos firmados pelo governo tal, o montante do recurso, a grande parte do recurso, de quem é beneficiado, venceu o edital e tal, é a gente que financia as campanhas. Mas se a gente for perceber o seguinte, o maior contratante do país é o poder público. Sim. O maior contratante do país é o poder público. Mais de 30% dos investimentos... Ela é a empresa maior do país. ...do país é o poder público. No sentido de fluxo econômico. A senhora vai encontrar essa questão, é óbvio que eu sei que... Não poderia contratar ninguém. ...que vão contratar. Então, eu poderia proibir, se eu proibir a contratação de qualquer doador, de campanha, no fundo, talvez eu inviabilizasse mais a doação de pessoas jurídicas, porque, para muitas questões, as principais empreiteiras, o principal contratante das empreiteiras é o poder público. Quem é que financia a infraestrutura do país? Não é a iniciativa privada. Então, assim, se a gente percebe o montante de recursos investidos no país, que quem paga é a administração pública, os valores são absurdos. Claro que a gente copiar modelos externos é meio perigoso, porque cada país tem a sua cultura, né? Você não consegue recortar... Não dá para trazer o povo junto, né? Não adianta. É nem os políticos. Agora, o que nós temos de modelos interessantes aí? Os Estados Unidos, sim, estão até incrementando a possibilidade de doação por pessoa jurídica lá, né? É, mas eu creio que qualquer modelo importado, ele jamais seria aplicável com perfeição aqui. Claro, claro. Porque os modelos que funcionam em outros países, eles estão associados à cultura daquele país, que vem de muitos anos, né? Não é algo que se importa o modelo e traz para cá. Eu só queria fazer uma observação a respeito da colocação do doutor Luiz Magno. É claro que não há uma pressuposição de criminalidade e de ilicitude em qualquer doação de pessoa jurídica. E o senhor está 100% certo quando diz que o poder público é o maior contratante. O que está errado afirmar, e o senhor não afirmou isso, é porque é que essas mesmas empresas precisam doar no montante que doam para esses candidatos. É aí que nós não conseguimos entender qual é a lógica. Por que uma grande construtora doa milhões para um único candidato? Nós não vamos fazer uma relação direta. Mas a questão é a seguinte, não é para pensar, então, em limitadores mais eficientes que os 2% do faturamento bruto? Eu acho que esse limitador... A questão é, será que esse limitador seria o adequado? A questão é, será que tem que ser imposto ao limite de teto máximo de campanha? A questão é muito mais profunda e mais estrutural do que simplesmente a proibição da pessoa jurídica. Penso, concordo. Literalmente, nós precisaríamos conhecer o custo das campanhas, porque mesmo a igualdade que eventualmente se defende com o financiamento público das campanhas, é uma igualdade em relação a quê? Nós não temos o custo de publicidade legal, correto e justo de uma campanha. Isso sim, isso sim poderia balizar uma doação por lícito ou lícito. Estou me lembrando aqui, estou procurando aqui, não sei quem é o presidente do PT hoje em Santa Catarina, não sei se é o Fritte ainda. É o Vinhatti. É o Vinhatti, tá. Anteriormente era o ex-prefeito de Chapecó, José Fritte. A gente está falando sobre o financiamento de campanha, transporte e tal. E eu me lembro aqui que o ex-prefeito José Fritte deu uma entrevista aqui mesmo, que foi muito sincera, eu vi cara de verdade nele. E ele dizendo assim, por que que dá esse rolo todo disse ele com as passagens de ônibus? Por que que é esse preço todo aí? É um absurdo o preço das passagens de ônibus? Porque são as empresas de ônibus que financiam as campanhas políticas. Foi o que ele disse aqui. Isso acontece em tudo que é lugar. Aí a gente faz esse jogo aí e tal, vem baixar a passagem e tal. Isso estou falando de uma forma nacional e tal, né? E aí fica um teatro, né? A gente fica acompanhando um teatro aí na imprensa. É interessante, Renato, colocar uma questão. Quando a Ordem dos Advogados do Brasil, juntamente com uma série de outras entidades aí da sociedade civil, deflagrou essa campanha Eleições Limpas, uma das grandes preocupações foi como o empresariado iria encarar essa questão do financiamento. E, para nossa surpresa e satisfação, uma grande parte das instituições de empresas, de entidades industriais, de todos os estados, são favoráveis, abertos e amplamente favoráveis ao fim do financiamento por empresas. E aí nós entramos naquela dúvida tremenda. Até onde vai a relação e de onde ela parte? Será que é a empresa que força o político a receber uma doação? Estúria? Ou será que é o político? De onde parte a corrupção? Será que ela vem de diferentes tonalidades? E como é que isso funciona? E, sobretudo, se me permite uma parte, como essa questão do financiamento acaba sendo uma concorrência desleal dentro das empresas? Bom, eu vou para o intervalo e em instantes voltaremos com as considerações finais. Até já.